Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer te receber e hoje nós continuamos com Granblue Fantasy Relink. Esse game maravilhoso, eu tô adorando jogar, tá sendo muito divertido. E claro, na sua companhia, melhor ainda, né? Muito obrigado pelo carinho. Aqui nós acabamos de chegar no que parece a primeira grande cidade do jogo. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o volume. E vamos lá, cara, vamos lá. Se você não viu os episódios anteriores, dê uma olhada no link que tá no nosso comentário fixado pra poder assistir e ver qual é que é e aí depois você vem pra cá. Se você já tá acompanhando, bora lá continuar exatamente desse ponto. Cara, esse lugar é lindo. Lindo, 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 lindo. Olha isso aqui. As cores fortes, vibrantes, né? Bonito, cara. Bonito mesmo. Bom, vamo lá. Prova de glória. Ó, legal. É um recurso utilizado pra forjar armas. Facilite a sua jornada ao criar uma variedade de armas pra cada situação. Ó, legal. Ó. Caramba. Forjar, quero. Durandal. Vamos já elevar o nível dela se a gente puder. E dá, hein? De 40 pra 43. Não, não, não. É isso. Tá certo. Caramba, mano. Essa arma ganhará muito mais experiência do que o necessário pra atingir seu limite de nível. Será... Não. Então não. Pera aí. E agora, mano? E agora, mano? Tá, foi pro nível 43. Liberar nível máximo. Não temos recurso pra isso. Seria o 75. É, mas não dá por enquanto. Beleza. É, mas não dá por enquanto. Espera aí, mano. Espera aí, mano. Nível 30, 43, 20. Tá. Olha aí. Olha aí. Selos novos. Cara, eu quase nunca tenho recurso pra nada, tá ligado? Tem uma galera pra trazer ainda. Tem muito personagem pra trazer. Tem muito personagem pra trazer. Tem muito personagem pra trazer. Eu sei que não é por ali, tá, galera? Tô indo pra explorar mesmo, tá ligado? Olha lá, ó. Sempre tem um baú ou alguma coisa pra puxar. E essa trilha sonora gostosa, né? Pelo amor de Deus. É muito gostosa. Preciso da sua ajuda pra obter um certo material. Beleza. Eu acho que não é por aqui, né? Ok, vamos lá. Eu acho que não é por aqui, né? Eu acho que não é por aqui, né? Eu acho que não é por aqui. Eu acho que não é por aqui. Eu acho que não é por aqui, né? Eu acho que não é por aqui. Não é por aqui. Ah, não é? Ainda não, mas o que está acontecendo agora? Entendi. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com eles? Eu vou fazer isso! Bem, o que é que está esperando? O que é que está acontecendo? É isso aí. Eu vou fazer isso. Eu vou te dar uma coisa Eu vou te dar uma coisa Eu vou te dar uma coisa Muito obrigado Eu não vou te dar uma mão Eu tenho que ter uma companhia Então, eu vou te pedir para vocês Eu vou te dar uma coisa Eu vou te dar uma coisa Eu vou te dar uma coisa Eu já estou aqui E? Toma a mãozinha Na verdade, eu estou procurando um lugar de sangue de Sarloukata. Isso é um lugar muito perfeito. Eu não sei se ele está tão difícil de fazer, e eu não consigo movimentar. Eu estou explicando a sua história com a gente de Rafael. Agora, eu vou pedir! o bináculo do gelo é incrível eu só não consigo tirar aqueles estalactitos congelados da cabeça aceitamos e eu só ver um lance aqui mano a missões paralelas é louco já tá aqui já a beleza e tá depois a gente vai atrás disso aqui eu acho que faz sentido deixa eu aqui no equipamento aí colocar um selinho aqui né raca olha mano e assim nada volta o poder de ataque claro e o vene tá muito cabreiro mano esse boneco tá muito louco apareceu do hacker agora conquista defesa horda sobrevivência ó para quem precisa de mais materiais para aprimorar armas ó esse aqui é interessante para liberar armas olha aí tesouros de chefes por ilha cara olha quanta missão tem opa opa esse aqui libera um cartão meu eu vou fazer e aí e aí e aí ó recompensa ó deixa eu colocar aqui e lá ó dá para recrutar alguém show de bola show de bola show de bola vamos fazer essa daqui rapidão deixa eu até trocar o boneco eu quero jogar essa com o vene ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí Bora! Vamos! Aí eu já quero liberar outro personagem. Tem muito personagem pra liberar. Acho que vale a pena. Acho que vale a pena. Aí, ó. É aquele boss que a gente já enfrentou. Furicane. Caramba. Nossa, ele é muito lento. Teste. 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 Agora, vamos lá! Espera sair do overdrive. Sim. Boa! Boa! Quebrou! Quebrou legal! Vara foi. Abre! 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 mano vai morrer rapidinho sim 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 E aí E aí Sim, pai o que é E aí 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 O caralho foi E aí 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 Tá quase indo, mano. 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 É legal que todo mundo sobe de nível nessas missões. Tá quase indo, mano. Tá quase indo, mano. Tá quase indo, mano. E eu vou trazer o Percival. Tá quase indo, mano. Olha aí. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha aí. Olha aí. Tá. Olha aí. 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 Percival. 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 Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Muito legal. Bravo Olay O que é isso? Sei lá, também não entendi, mas vambora O que é isso? Não entendi, não entendi O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?